Olá, e vamos falar sobre o mapa da última lua nova, que foi, ó, agora no dia 1º de abril, às 3h23 da manhã. Coloquei Brasília porque vale para o Brasil todo. Aqui está, ó, a conjunção entre os luminários, que aconteceu há 11 diários. Essa conjunção aqui caiu na Casa 2, que é uma casa que fala sobre finanças. Então, o foco aqui é em movimentação financeira. A presença de Mercúrio aqui, junto com essa conjunção, reforça o que foi dito, porque ele é o regente da 8, está peregrino e combusto. Aqui é movimentação de dinheiro público. O dispositor aqui desse estélio em Ares e dos Luminares, que são os atores principais aqui, é o Marte. Esse Marte, ele está na Casa 12, uma casa que fala de coisas ocultas. E ele fica péssimo nessa casa, né? O Marte, e ele está aqui em conjunção com Saturno, que já fica jubilado. Mesmo assim, conjunção de maléficos. Isso aqui fala de corrupção acontecendo de maneira oculta, né? Velada. Inclusive, essa Vênus aqui na Casa 12, regendo a Casa 9, que fala sobre a religião. Isso aqui são figuras religiosas que estão envolvidas aí nessas falcatruas. E tanto o Marte quanto o Sol falam sobre o presidente e de que ele também está envolvido nessas negociatas. O mapa, ele é muito claro quanto a isso aqui. A conjunção aqui de Júpiter domiciliado em peixes, regente da 2, conjunção com Netuno. Isso fala que dinheiro tem bastante, o país é rico, mas a farra com o dinheiro público é grande. Tudo isso aqui nas mãos do poder legislativo. Conjunção aqui da parte da fortuna com o ascendente mostra que o Brasil é um país rico. Dinheiro tem bastante. Esse ascendente, inclusive, ele caiu no ascendente do Brasil. E como temos aqui os maléficos em conjunção, isso fala de um período de restrições e de dificuldades financeiras para nós, brasileiros. Não é por falta de dinheiro. O mapa mostra claramente que o problema é a gestão política. Esse ano é um ano eleitoral, um ano político. Cabe a cada um de nós mudar essa situação aqui. Ou não. Então, é isso aqui sobre o mapa da Lua Nova. É um mapa que é sempre bom fazer uma comparação dele com os ingressos do Sol, os eclipses. Mas ele, por si só, já traz informações bem interessantes. Se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre esse mapa, sobre a conjunção dos luminares, é só fazer contato comigo que eu respondo. Tudo de bom. Grande abraço.